Seja todos bem-vindos, aqui no canal do Professor Yamaha. Pessoal, essa aula é a número 2 da nossa playlist de gases. É, campeão! O tema de hoje é transformação gasosa. E eu tenho certeza que você vai curtir bastante, tá? Bom, já que você vai curtir, aproveita e senta o dedo aqui no like, compartilha seus amigos, se inscreve no canal, aperta aquele sininho ali para receber notificação. Ajuda aqui o professor a trazer bastante conhecimento para você, tá bom? É isso aí, meu povo! Então, bora para a aula de transformações gasosas! Vem, 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 vem comigo! Salve, 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 meu povo! Bora, 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 que é a aula, hoje é a aula 2 da nossa playlist de gases, transformações gasosas. Então, vamos para as transformações? Tá aqui, vem comigo, ó! Transformações gasosas, existem quatro transformações notáveis. Primeira, transformação isobárica, aquela que tem a pressão constante. Transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, que tem volume constante. E transformação isotérmica, onde a temperatura é constante. Finalmente, temos a quarta, que é a transformação adiabática, onde o gás, não, não, absolutamente não, não troca calor com o externo, tá? Não troca calor nenhum. Lembrando que calor é... Bom, lembra daquela equação do Cleipar, ó, PV igual a nRT, onde MR era uma constante? Então, a gente fazia o PV sobre T, igual a PO sobre TO, e para te ajudar, ó, olha só o que ele tá falando, ó, piviti, popotó, piviti, popotó, piviti, popotó, cara, olha que fantástico, piviti, popotó, piviti, popotó, piviti, popotó, piviti, popotó. Não dá para esquecer, a equação tá na sua mente. Vamos aqui, vamos, ó, vamos para a transformação gasosa? Olha só. Na transformação gasosa, onde ela é isobálica, a gente sabe que, 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 a pressão é constante. Então, eu vou manter em pressão constante. Observe que tem aqui em cima, ó, um peso, para manter a mesma pressão. Então, P vezes V1 sobre T1. Então, eu vou aquecer esse gás, sem que a pressão modifique, pressão constante. Desta forma, eu vou ter P vezes... Se as pressões são iguais, matematicamente, a gente pode ver que vai. Tchau! Então, V1 sobre T1, igual a V2 sobre T2. Portanto, V dividido por T são diretamente proporcionais, consequentemente, ela é constante. Assim sendo, eu tenho este gráfico, ó, vem comigo, ó, a pressão 1 vai estar nesta posição. Então, situação 1, inicial, e a situação 2, com pressão constante, vai estar nesta posição. Pronto, olha que gráfico fantástico, velho. Equação 1, inicial, linear. Vamos lá para a próxima transformação gasosa, que é a isocórica ou isovolumétrica. Bom, agora, o que vai ser constante? O volume. Então, se o volume é constante, eu tenho que travar esse volume. Não pode aumentar nada nesse volume. Então, vamos travar esse cara aqui, ó. Pronto, está travado, ó. Então, aquece, 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 mas não modificou o volume. Sendo assim, eu vou ter P2 sobre T2 vezes V. Hum, por essa equação é fácil ver que nós temos o mesmo volume. Então, tchau, volume. Sobra P1 sobre T1, igual a P2 sobre T2. Consequentemente, pressão sobre temperatura é constante. E, consequentemente, diretamente proporcional. Hum, bora para o gráfico. No gráfico, pressão por temperatura em Kelvin, em Kelvin, eu vou ter esta linha. Na situação número 1, eu estou nesta posição, consequentemente, eu vou ter a situação 2 nessa posição. Então, observe-se aí a situação. Muito, 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 muito simples. Muito simples. Agora, vamos para a próxima transformação gasosa, que é referente à isotérmica. Mesma temperatura. Então, eu vou expandir esse gás sem que modifique a sua temperatura interna. Então, vamos lá, ó. P1 vezes V1, T. Vamos expandir. Expandindo o gás. Temperatura constante. Se a temperatura ficou constante, eu tenho esta situação. Matematicamente falando, corta-se as temperaturas. Pronto, temos que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Consequentemente, P vezes V é constante e é inversamente proporcional. Assim sendo, vamos ter esta primeira situação. Está aqui, ó. Situação 1, inicial. Situação 2, eu vou ter isso aqui. Portanto, meu nome, você consegue ver que não ficou uma curva. E essa curva a gente chama de hipérbole. Certo? Hipérbole. E esta linha, hipérbole, ela é... O que significa isoterma? Temperatura. Toda essa linha tem a mesma temperatura. Beleza? Bom, agora, vamos para uma condição aqui bem bacana. Que é o seguinte. Quanto maior for o P vezes V, a gente vai analisar aqui a isotérmica ainda, ó. Eu vou colocar a primeira situação. Primeira situação. Então, eu tenho esta região em verde aqui, onde você pode verificar que toda ela aqui tem a mesma temperatura nessa linha isotérmica. Ou seja, P vezes V sobre T é uma constante. Então, quanto maior é a temperatura absoluta desse gás, mais distante ela vai estar do eixo. Isso, cara. Por quê? Porque quanto mais distante desse eixo, do eixo zero aqui, eu vou ter maior temperatura. Se eu tivesse uma isotérmica mais distante, maior temperatura. Será? Então, esta é uma condição importante para a gente analisar, tá bom? Bom, bom, é isso aí. Ah, professor, faltou a diabática. Mais para frente a gente vai ver isso aí. É isso aí, galera. Espero de coração que você tenha gostado bastante desta aula. Tenha curtido. E te aguardo para a aula de número 3, tá? Vem comigo. Essa playlist é aqui. Vamos para a última? Bora comigo, vem. Te aguardo, hein? Vem pro canal! Wow!